Trama 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 Parte sem dizer a Deus Nem lembra dos meus desenganos Fere quem tudo perdeu A coração reviano não sabe o que fez Do meu A coração reviano não sabe o que fez Do meu Este pobre navegante, meu coração amante Enfrentou a tempestade No mar da paixão e da loucura Fruto da minha aventura Em busca da felicidade A coração teu engano Foi esperar por um bem De um coração leviano Que nunca será de ninguém Que nunca será de ninguém Muito obrigado 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 Obrigado